É com alegria que anunciamos o Winter Update 2023 em nosso servidor. Novos itens e montarias. Ateliê de joias, quests, bosses, áreas de caça, nova forja e novo gerenciamento de containers. Ferombrinha Oti. Você conhece, você confia. E aí, gente, perdeu o gift. Onde que esse cara tava? Caiu, 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 caiu. Caralho, eu tava lourando, véi. Eu só vi depois, só. Ah, que f*** é essa, vim, véi. Ele perdeu o gift, viu? Caiu bem na hora que eu fui lurar, né, mano? Ainda tô meio firme, hein? Vou piorar. Meu Deus, mano. O cara tem muita sorte, véi. Como que pode ter tanta sorte aí, sim, mano? Ticagão, sem exceção. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Bateu a vontade de jogar um Mote Cervo no estilo vai aqui? O Akilioti roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Cara, eu tô... Já acabou o meu Shockwave. Se eu tivesse ficado, eu tinha morrido ali. Eu não tô aguentando a mana. Não tô conseguindo encher a mana, recuperar a mana. Tô, cara. Tô full energy, mano. Vai dar ruim, hein? Já avisei que vai dar merda isso. Morrei. Vou morrer, vou morrer. Não morrou. Tô sem mana. Eu morri, velho. Eu tô sem mana, velho. Eu não tô conseguindo botar mana. Tem bicho sobrando em mim, velho. Eu tô falando faz hora, mas não dá. Deslizando! Como que eu morri, cara? Que jogo mentiroso! Morreu. Tomou o HS. Morreu. Tomou o HS. Morreu. Tomou o HS. Morreu. E o Global parou jogar de vez? Cara, sem vontade de jogar, porque servidor retro PVP é uma merda por causa de Maker. Servidor retro hardcore tá tudo dominado. E é isso. E ou PVP eu não curto. Na verdade é que eu vi de um velho chato, né? Ou será que não? Pra ter certeza que é. Ou já tem. Nossa senhora. Eu vi eu morrer. Vocês viram também? É claro. Maluco, eu bati preto escuro. Não foi nem vermelho baixo. Fazer uma nadinha. É o que é de presente? De presente, não. Eu vou fazer live normal, normal. Eu nem deixo aparecendo. O filho tem 20 dias. Aí, o sapo. Sabe, faz dia. 22 dias. Tem vídeo que dropeu uma coisa? Dropei! Dropei o Lion Plate! Dropei o Lion Plate! E aí, caralho! Trolei! Trolei! Ô, meus bebês perderam a Timira, foi? Foi, foi, foi. Vocês perderam, não perderam a Timira? Perderam a Timira. Ô, meus bebês. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eu vou virar dois Avatar, Bulas. Dez segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Tá assim, ó. Paralho, o filho tá apanhando nada, hein? Caralho, mano. O bicho não tá apanhando mesmo, mano. O bagulho tá forte, velho. Caralho, Iaja. Caralho, ele tá fortão, mano. Não vou ter supply, mano. Ele vai diminuindo o dano, né? Tá aumentando o dano que ele toma, quero dizer. Caralho, velho. E você mesmo? E você, hein? Que fita. Caralho, eu tô sem skill, porra. Por que eu tô sem skill, caralho? Nossa, eu também tô sem distance. Caralho, agora que eu vi que eu tava sem distance, mano. Por isso que eu não tava saindo a zero. Tá tirando, velho. Vou fragar nunca isso. Nossa, eu não acredito, mano. Eu dropei, eu dropei, eu dropei, eu dropei. Ah, man, que bom que ele fragou, mano. Pelo menos alguém gerou um conteúdo aqui, mano. Mano, eu tava com zero de distance se batendo no boss, mano. Sério. É, que doideira. Tiba, Blackjack. Aposto suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito os tiba coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Oi, pessoal. Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.